Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos do meu canal, são 15 horas 25 minutos horário de Brasília, 14 horas 25 minutos horário do Mato Grosso, 39 graus, hoje dia 7 de outubro de 2021 pessoal, saindo aqui da Trucks Control, já foi arrumado ali o sensor da porta do baú e vamos saindo aqui. Faz uma saída devagarote aqui. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL RICARDO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu amigo JADSON O meu amigo Jadson Ele é da Bahia Ele pede um abraço aí pra ele aí Pra família Jadson um abraço pra galera aí de Arataca na Bahia O Valderi Ele é de Piracicaba Um abraço aí pra galera de Piracicaba O Anderson de Cerejeiras Rondônia Tá pedindo um abraço também Um abraço aí pro Anderson De Cerejeiras Rondônia Um abraço pra galera de Rondônia E é isso aí pessoal Devagarote a gente vai aqui Mandando os abraços aí pra galera Vamos meio devagarote aí Porque A gente tem que decorar aí um pouquinho Os nomes enquanto a gente fica parado né A gente vai e grava aí uns nomezinhos aí né Pra poder falar depois aí O Abubaker Siddiq O Abubaker Siddiq Ele é muçulmano Mas mora em Vilhena Rondônia Ele tá pedindo um abraço aí pra ele E pras suas esposas Aisha e Radija Um abraço Abubaker Um abraço as esposas Aisha e Radija Deus abençoe O Abubaker Siddiq Eu conheci ele Nessa última viagem que eu fui aí pra Pra Porto Velho Ele foi lá no Poço lá Pra me conhecer e me presentear Mais uma vez eu agradeço De coração o presente que ele me deu Ele me deu o Alcorão né O Alcorão em português E o Corão em árabe Muito obrigado meu amigo Abubaker Siddiq Quando tiver voltando por aí A gente toma um café novamente aí Se Deus quiser O Nelson Oliveira Ele é de Nova Aurora do Paraná O Nelson Oliveira tá pedindo um abraço aí Pra ele e pra família Um abraço Nelson Oliveira Deus abençoe É isso aí Tamo junto e misturado E vamo que vamo galera Vamo que vamo ó Vamo em frente que atrás vem gente O meu amigo lá de Caruaru Pernambuco É Não é mesmo o nome dele meu Deus do céu Agora deu um branco aqui Acho que é o José Adavancy Né Lá de Caruaru no Pernambuco Ano passado Ano passado nada Esse ano mesmo eu estive lá E ele foi lá me conhecer e me presentear aí Com um presente aí Uma lembrancinha de Caruaru Muito obrigado mesmo hein De coração Ele fez uma pergunta pra mim pessoal Entre Acho que é o Volvo E a Scania e o Mercedes Se eu não estiver enganado É Eu não estou bem lembrado mais como foi a pergunta Mas Eu acredito que ele Ele quer saber Qual é o carro que eu mais gosto de dirigir Se eu tenho preferência Me perdoe José Adavancy Se não é essa a pergunta Mas Eu vou respondendo esses termos pra você Que agora eu não lembro mais como que você fez a pergunta Certo Olha eu Eu Já trabalhei aí com Volvo Já trabalhei com Mercedes Já trabalhei com Scania manual Tá Scania Automática Essa é a primeira que eu pego Agora Volvo e Mercedes Eu já peguei vários deles Automático e manual Scania Automática Essa é a primeira Pra mim Eu 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 preferia mais o Mercedes né Que é um carro mais Menos visado Pra roubo Um carro mais É confortável também Gosto muito do Mercedes Mas Como a empresa não está mais adquirindo A marca Mercedes Só vai adquirir agora a Volvo e Scania Eu tinha optado em pegar um Volvo Mas Como eu cheguei lá Em Chapecó Na semana passada Na semana retrasada Eu acredito eu Não tinha Volvo pronto ainda Com É Rastreamento Com tudo Organizado Adesivado Documentado Pra poder subir né Eu ia ter que esperar muitos dias lá embaixo E como tinha essa Scania aqui pronta Eu falei Eu vou experimentar a Scania E acabei pegando Acabei pegando a Scania Não Não tenho assim ainda Um Objetivo Como falar Algo da Scania Porque Eu estou há poucos dias né Trabalhando com essa R450 aqui automática Então eu não tenho ainda Uma Uma boa experiência Pra estar Falando dela Certo? Quem sabe mais pra frente A gente pode estar fazendo um vídeo né Aí já falando dos Dos benefícios que a gente está tendo aqui Com o R450 Tem um amigo aí também Que agora Eu não consegui decorar o nome dele Ele me fez uma pergunta Sobre o Iveco Se eu conheço O Iveco E se eu já trabalhei Se eu posso falar do Iveco Meu amigo Tá aí uma pergunta Que é praticamente Bem difícil Pra me responder pra vocês viu Porque Iveco Eu peguei um Iveco O Cursor 330 No Toquinho No ano de 2009 E trabalhei com ele uma semana só Então não deu nem pra pegar o gosto da coisa Entendeu? Então O Iveco Eu não posso falar pra você Qual Quais 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 São as qualidades dele Certo? Não tem como eu Descrever um Iveco pra você Qual é É A potência O desempenho É Os gastos É Conforto É E outras coisas mais Da marca Iveco Porque eu não trabalhei com Iveco Nunca trabalhei assim Bastante tempo com Iveco O Iveco passou pela minha mão O Cursor 330 Por apenas Cinco dias Então eu não tenho como Falar Do Iveco Já Da Scania Do Mercedes Do Volvo Do Constellation Do Constellation 370 320 390 420 360 Eu já trabalhei Certo? Então esses são os carros Que eu conheço É Geralmente Eu não peguei ainda Nem o MAN E nem O Meteor Apesar que o Meteor Saiu agora esses dias Né? Mas ainda não peguei Mas tamo aí galera Tamo aí na Na rodagem Na caminhada aí E de Vagarotti A gente vai Conhecendo agora Uma máquina nova E a gente vai aí Né? No decorrer aí Da caminhada A gente vai falando Para vocês Qual é aí O desempenho Da nova máquina Qual é o Conforto Qual é o O custo benefício Né? Da nova máquina aqui Certo? O Mercedes Quando eu trabalhei com ele Era uma máquina Incrível Espetacular viu? O 2546 Era Uma máquina Espetacular Mas É Como ele foi passado Para outro motorista Né? Passaram ele Para outro motorista E me deram esse carro Aqui agora Mas tamo aí Tamo de boa Tamo trabalhando Batalhando o pão de cada dia aí E vamos que vamos É... Só deixo aqui uma Uma ressalva aqui Para vocês Que... Eu não... Não ligo muito Para a marca de caminhão não Viu? É... O importante para mim É dinheiro no bolso Hehehe Caminhão para mim Pode ser aí Qual que é um Problema O importante É a gente Chegar no final do mês Ter aquele Como diz a turma Ter aquele pacotão Para enfiar no bolso né? Pois tá difícil Hehehehehe Tá difícil de enfiar um pacotão No bolso igual antigamente É... Pessoal Antigamente Quando eu trabalhava na roça Chegava no final do 30 dias Hehehe A gente saia Saia faceiro Saia faceiro Faceiro Do banco né? Saia com aquela bolada Enfiada no bolso E vamos que vamos Hoje em dia mano Hehehe Hoje em dia Você mal recebe O seu pagamento O cobrador Já tá te ligando Recebeu aí? Eu tô precisando Do dinheiro aqui Hehehehehe É... Mas faz parte da vida Né pessoal? Faz parte da vida E assim a gente Continua né? A caminhada aqui Pessoal Tamo Direcionado Embicado ali ao posto Marajó Daqui a pouquinho A gente tá chegando lá E vamos aí de mais alguns abraços né? Ricardo de Serquilho Tá pedindo um abraço Um abraço Ricardo Ricardo de Serquilho aí Deus abençoe Serquilho é Próximo ali a Sorocaba né? Serquilho é próximo a Sorocaba É... É... Quem fez essa pergunta pra mim do Iveco Foi o... Dal Aguiar Pessoal Dal Aguiar É o Pascual de Santo André São Paulo Pede aí um abraço pra ele Lá em Santo André E pra galera do Paraná A Lourdes de Jundiaí Lourdes de Jundiaí São Paulo Um abraço Lourdes Deus abençoe O Carlos de Santa Bárbara do Sul Rio Grande do Sul Um abraço Carlos Deus abençoe O Leandro Segantini De Aparecida do Taboado Deus abençoe aí A galera do Mato Grosso do Sul Né? Marcelo Ele é um inscrito novo Ele é de Curvelo Bocaiu... Olha... Agora eu baguncei e foi tudo Ele é de Bocaiuva Nada a ver com Curvelo É que eu tô pensando em Curvelo Ele é de Bocaiuva Minas Gerais Um abraço Marcelo Deus abençoe Seja bem-vindo aí ao meu canal Né? E tamo... Tamo junto aí na... Na... Na caminhada O Cleiton ele é de Maceió Alagoas Ele pede abraço Abraço Cleiton Deus abençoe Humberto de Itu galera Humberto de Itu O aniversário dele foi ontem Dia 6 Humberto Me perdoe Não poder ter mandado pra você Os parabéns ontem Dia 6 Né? Que eu só comecei a gravar os vídeos de abraço Hoje Dia 7 Certo? Mas... Meus parabéns aí Humberto Da cidade de Itu Um abraço Humberto Deus abençoe Felicidade pra você Muita paz Alegria Saúde E meus parabéns E muitos anos de vida Para o Humberto Da cidade de Itu Itu ali perto de Sorocaba Né? É isso aí O Fritz Marx É Fritz Marx Do Ceará Mirim Né? Rio Grande do Norte Um abraço Fritz Valdemar de Caiobá No Paraná Um abraço Valdemar aí De Caiobá No Paraná Deus abençoe A toda a galera aí Que Eu acabei de mandar os abraços E... Amanhã tem mais abraço aí pessoal É... Amanhã tem mais abraços aí Pra galera Do meu canal Certo pessoal? Por enquanto Vou deixando aí Aquele abraço Qualificado A todos Deus abençoe A todos aí Do meu canal Aos novatos Que tá chegando agora Aquele abraço apertado Do caminhoneiro amigo Certo? Seja bem-vindo aí Ao meu canal Curtam o vídeo Compartilhe Deixe seu... Seu... Seu like Se inscreva no canal Clica no sininho E... Tudo de bom Abraço Fui